Olá, eu sou a Elisa Lecrim e o vídeo que você tá prestes a assistir, ele traz músicas que me lembram algumas pessoas, algumas situações, enfim, vocês vão perceber ao longo do vídeo. Eu tirei essa ideia do livro do bem e eu gostaria muito que vocês me dissessem quais são as músicas que vocês lembram em cada situação também. Eu vou deixar o gabarito aqui na caixa de descrição e também vou deixar o gabarito das músicas aparecendo no vídeo. Então é isso, espero que vocês gostem e vamos lá. Meu colher não está aparecendo, mas eu tô usando um Bora Bora Pineapple Ébano da Saze que eu ganhei recentemente, ele é muito lindo, mas ele infelizmente não vai aparecer direito nesse vídeo. Tô tentando fazer algumas mudanças no meu quarto pra conseguir filmar de qualquer ângulo, mas por enquanto é isso que temos. Então vamos lá. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Patônico até pode ser patônico, mais do que eu deveria sentir. Cadê você que era assim, de coração, cantava em mim? Cadê você que não está, mas vive em mim e faz sonhar? De todos os loucos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Eu tenho um monte de filme preferido, mas daí uma das músicas que eu lembrei foi do filme Ele Não Está Tão Afim de Você, que já foi meu filme preferido, não é mais, porém, é isso. Foi a música que eu lembrei. E se você tiver um minuto, por que nós não vamos ir? Falta sobre isso, onde só sabemos. Isso poderia ser o fim de tudo, então por que nós vamos ir? Onde só sabemos. Onde só sabemos. Não dá pra não pensar em você Tá cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão arrancar Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Só nos últimos cinco meses Eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Onde já morri umas quatro vezes Eu já morri umas quatro vezes Eu já morri umas quatro vezes Eu já morri um novo mês Gostei pra gastar Eu já morri uma crise Se eu pudesse dar uma crise Eu já morri dois Gotta let it happen Gotta let it happen Gotta let it happen Just let it happen Gotta 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 let it happen Tchau.